Grande defesa do João Carlos, vem a cobrança do Esquipeiro! O Paulo Buena! Gol do Corinthians! De Assunção, pra fazer o gol na arena! Foi lá em cima! Tem que gostar com a cobrança do Rodriguinho! Espada firme, com a abarcação do gole! Depois da grande defesa, essa é o João Carlos, olha, vai!